Deixa eu falar do Braga Móveis, Braga Móveis 23 anos de tradição em Piracicaba Presta atenção que Braga Móveis tem uma promoção especial para você Porque é 23 anos de tradição, vende muito Braga Móveis Na hora de comprar o seu móvel para o seu escritório O seu móvel para a sua hora externa, para a sua cozinha, para o seu quarto Para o quartinho dos seus filhos Dê um pulinho até o Braga Móveis, Avenida Piracicaba, em 2543 Promoção exclusiva no Piracicaba Agora, na tela para você, vai Mônica Estofado Monte Carlo, 12 parcelas no cartão de R$ 182 Esse é aquele sofá que puxa a frente, olha que bacana, não? Ele puxa a frente e você estica as pernas, legal né? Bacana, esse aí é o famoso sofá, é o lugarzinho que a gente adora, é ou não é? Puxa ali, deita, assiste o programa Piracicaba Agora, olha que beleza gente 12 parcelas de R$ 132,00, outros modelos, cores, tamanhos Você encontra no Braga Móveis, aqui em Piracicaba, Avenida Piracicaba, em 2543 Estacionamento à porta, todos os dias o casal está ali para receber o senhor e a senhora, tá bom? 23 anos de tradição, Braga Móveis R$ 122,00